Olá, galera e minha turma, vocês estão aqui com o meu? Oi, pessoal! E hoje a gente vai jogar o Brookhaven! Não é Brookhaven não, cara! Como é? É o jogo do Roblox Doors! Ou seja, poita! A gente já jogou esse jogo, mas não jogou direito, porque a gente não sabia como jogar. Eita, pai! Meu Deus, eu tenho que entrar, corre! Então é isso, pessoal! Vamos ver como é que é esse jogo, a gente vai se inscrever, grata! Então, roda a vinheta! Gente, no jogo que a gente jogou, a gente não sabia jogar. Então, eu vou mostrar pro meu pai como joga, porque eu tava jogando com as minhas amigas, né? Tudo bem, vamos embora! Você vai nos ensinar a jogar, né, galerão? Então, mas como é? Esse jogo é tão realista, porque a gente tá primeiro numa levadona. Realista? É! Volta a ver não, eu tô vendo tudo, tu tá vendo eu. Só tão nos dois! É! Ai, meu Deus, esse jogo é assustador! Tem um bicho que corre atrás da pessoa. Nada, eu não tenho medo não, galera! Tranquilo demais! Aham, sim! Eu não vou nem gritar! Aham! Eu não vou nem gritar! Eu tenho C, C, C... Fala isso não, porque você vai gritar assim! Cadê? O que é que tem aí? O que a gente vai fazer agora é procurar... É bonito, hein? Ah, velho! As imagens? Ó, eu ganhei uma moeda de curiguinho. Aqui é pra pegar o que, será? Aqui! A chave. Eu já peguei. Meu Deus, tô com medo aqui. Não... Ah, peguei. Aí vai pra onde? Hum... Peraí, minha filha! Pelo amor de Deus! Meu filho, não é tudo! Eu gritei, não ia gritar. Ó, pai, quando eu falar pra você esconder no guarda-roupa, você esconde, tá? Certo! E agora? Tem que ver nas gavetas aqui, pra ver que tem lanterna. Lanterna? Ou lanterna, ou sei lá o que, escuridinho. Porque vai ter uma fase que vai tá tudo escuro, então tem que te encontrar, né? Vem, Patrês! Peraí, peraí, peraí! Tá, agora aqui... Ó, que coisa linda aqui, gente! Aqui tem a escurachada. Olha esse quadro, que lindo, Sarah! Olha, é um pac... Olha, tem como... Essa pintura tem o título de... Sim, mas não tem nada demais. Sarah! Meu filho, vamos! Tu tem que esperar os seres humanos! Pai, tem que procurar a chave! Peraí, como eu vou procurar a chave aqui? Pai! Sarah, porque minha câmera balançou, hein? Ai, meu Deus, eu não quero... Deixa o marido, tem um bucho aqui. Ah, tem aí, é? Eita, peguei um isqueiro. Ai! Fica aí com ele, não tira! Não tira? Não! Tira não, minha filha. Achei! Deixa que eu pego um. Não desce, não desce! Peguei a chave, vamos! Calma aí! Ah, é aqui, é aqui, abre! Tu tirou o isqueiro, foi? Foi. Isso aí, hein? Não pode! Por que não? A gente vai precisar dele! Ele tá comigo aqui, filha! Ah, tá! Vamos embora, agora! Tranquilo demais esse jogo, galera! Tô de boaça! Onde é que esse jogo lá dá medo, jogo tranquilo? Onde é que tu vai? Embora aqui, né? Sara! Bora! Peraí, filha! Ai, meu Deus! Ah, tem que pegar a alavanca! Vem aqui! Vamos lá! Já? Não, tu me espera, né? Tu anda rápido, hein, meu filho? Vai! Aqui debaixo! Cuidado, pai! E o Roblox tá mais bonito, né? É uma impressão minha! Ah, tem que ver essas gavetas, sabe? Deixa eu ver rapidinho aqui! Se você achar... Aqui não tem nada! Minha, tem um negócio aqui, ó! Cadê? Uma carta! Mas não é preciso, não, velho! Quando essa luz aqui piscar, tá? Tem que se esconder no guarda-roupa! Por que? O Vecna? Não, senão o bicho pega! As marinhas! Oxe, calma aí! É a mesma porta? Isso aí, não! Você abriu, foi? Outra, não! Essa aqui não é! Tô abrindo as gavetas, é? Pra pegar tudo, é pra tu, é? Tá tranquilo demais, gente, cara! Tranquilo demais esse jogo, cara! Agora eu vou aqui! Porta 11! É quantas portas? Sem, né? Sem, é! É sério? Sério! Quem falou isso? Minha amiga! Sem portas? Vixe, é muita porta pra ir, né, galera? É, o meu recorde foi 21! Por quê? Manhã, foi... Se esconde, se esconde! Onde é que eu me escondi? Se esconde, né? Eu guarda a roupa, cara! Eu não sei o que vai esconder! Esse não! Aquele! Meu Deus! Ah! E morreu! Você morreu! Você morreu! Eu acho que os vizinhos vão ver um negócio de... Que bichinho! Sara, vê isso que me ajuda na próxima vez! O que é isso aqui, Sara? Coisa linda! Minha cena também não! Pai, eu peguei o quadro! Esse quadro aqui, você coloca aqui, ó! Eu tenho! Cadê tu? Aqui! Tá, peraí! Você tem que colocar o negócio certo! Peraí, eu vou colocar... Pra poder passar aqui, amor! E você, já colocou aí certo? Pronto! Acho que abre! Aí acontece o quê? Uia! Aí aqui é a porta 15! Sara, pelo amor! Que linda! A gente chegou longe! É! Acho que foi o seu primeiro récord! É o meu primeiro récord! Tá, acho que tem que abrir aqui, né? Peraí, Sara, peraí! Não tô vendo nada, não! Tá escuro! Tá escurão! Pirulita! Soba a escada! Por que tu subiu a escada, mano? É que a gente vai aqui, ó! Vai aqui na porta! Hum... Bom! Calma, deixa eu ver aqui! Eu vou ficar aqui no guarda-roupa, que se piscar... Vai, abre as gavetas aí, que eu abro aqui! E moeda! É o necessário abrir as gavetas, porque... Pode ter dinheiro, pode ter chave... Pode ter o mais preciso, que é o... Como é o nome? A lanterna! A lanterna, acompanha tudo pra mim! Se você ver filha, você pega! Eu já tô com 60 moedas, meu! É até aqui, meu flaco, hein? Aqui? 17! Eu não vou gritar, galera! Aham! Tem um bicho que pega, tá na puta? Que coisa linda, cara! Eu tô gostando do... Ei, calma aí! Será que você pode olhar? Peraí, se você ver um zóio aí, não vente de olhar não, tá? Relívio da... No zóio! Que olhos, menina! Vai aparecer! Ai, meu Deus! Só faltava isso! Tem um monte de coisa... Vai, abre daí que eu abri aqui! Achei! Ah, tem que pegar um... Achou chave? Não, achei o negócio que eu tava precisando. Isqueiro? É! Eu perdi meu isqueiro! Porta 22! Não! Sara, Sara! Por favor! Entre no lugar da Bahia! Ai! Ai! E é o que é isso, hein? É um bicho que passa aqui, ó! Tá vendo? Tá vendo? Sara, na minha frente eu estou caminhando por aqui, sobreviveu com sucesso ao Rush. Ah, o nome dele é Rush? Pode sair! Sara, porque eu morri, Sara! Pode sair! Eu morri, Sara! Não morreu! E por que eu tava fazendo aquilo? Porque tu... Não esqueça de sair. Bora, por aí? Por aí, na que que vai? Por aí? Sara! Meu filho, aqui a porta! Vinte e três, né? De vinte e três? Vinte e quatro, tá certo! Vai, 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 vai! Gente, tá chovendo muito lá fora! Olha aqui, Sara! Quem sabe, né? Tô chovendo horrores! Bem, quem é que tava chovendo hoje? Tá menos! Uma chuvinha, uns trovões... Não é isso! Não é isso! Não é isso! Dá, dá, dá! Ah, chuvinha é bom, né? Vai, 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 vai! Ufa! Vai pro Guaralho! É isso que isso? Aham! Yeah! Ei, veja aí na brechinha! Olha, mostra a brechinha pra galera ver! Calma aí! Pode ele passar correndo! O que eu não tô fazendo isso? Acho que é melhor... Não pode olhar, né? Não! Não, só não pode olhar! Tá vendo que a gente meio que desmaia? Ah, Maria! A gente meio que desmaia, galera! E vai perdendo vida, olha! Aqui, ó! No cantinho! Isso mesmo! O que aconteceu, hein? É, é! Irmã! Vamos correr pra terminar logo esse jogo! Meu Deus, Sara! Que escuridão é essa aqui? Meu Deus, Sara! Tá balançando tudo! Meu Deus, tá balançando tudo! Acho que morreu! Eu morreu! Gente, eu entrei num negócio todo escuro, por quê? Porque é outra fase! A fase 24 já é outra! Então vai, vai! Vou deixar tu ir, vai! Tu tem Robux? Você até com mil Robux, galera! Você até tá rica! Rica! Para! Para! Mostra! Eu bicho por isso! Bichinho, farofão! Vai, Sara! Mostra que tu nasceu pra vencer esse jogo, vai! Eu queria jogar com você o jogo do Frog! Vamos fazer o seguinte! Se o pessoal deixar muito like, a gente faz o jogo do Frog! Deixa muito like, galera! Vamos lá! Um, dois, três e... Like! Onde que é pau pra sair aqui, pelo amor de Deus? Vai sair aqui no verde, hein? Mas você aqui, ó! Tu tá voltando, então! Deixa eu ver se você... Cadê a Lu? Vai direto, vai direto! Pode ir direto! Tem uma porta... Vai direto! Tem uma porta lá na frente, vai! Direto, direto! Vai, 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 vai! A porta aí, a porta! Como abre? Eu sei! Eu acho que é melhor pedir o like aí que gastou 30 Robux! À toa mesmo! Olha, isso é uma porta, vai! Acho que é mesmo mesmo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pra onde que eu não sei, hein? Nossa, gente! 28! Vai! Vai! Ai, que fofo! Corre! Sai da frente! Pega um escargo! Pega um! Vai cantar! Eu não sei! Pega um! Ele vai passar correndo, pelo menos! Até aí! Ai, meu Deus! Sara! Sara, não vacila, não! Ele vai, ele vai pegar a toa! Cantou! Procura um canto pra assim... Cantou! Gente! Procura um canto pra assim... Amor dela, cantou! Parece uma isqueirinha! Doce, uma aranha! Gente! Achei! Eu vi a aranha bater na minha cara assim... Que bicho, chega aí! Parece isqueirinha! Eu tô achando uma aranha! Ah, tá aqui, enfim, uma luz! 30, hein? É melhor pegar pra ver se tem isqueiro, Sara! Ah, Naria! Volta pra ver se tem isqueiro, menina! Tem canto pra se esconder aí, gente! Pelo amor de Deus! Vai que tem um isqueirinho, né, Sara? Uhum! E vai ter aquela aranha de novo! Que quando você abragar vai ter uma aranha! Ai, gente! É muito escuro! É muito... A Mariana... Tem como não, gente! Tem como não! Acho melhor a gente pedir o like, porque a gente tá mais perdido... A porta fechou! O que a gente faz agora? Ali é um olho! Pode olhar pra ele! Vai logo! Vai logo! Por que tem esses olhos, pelo amor de Deus! Ah, não é olho não, é um... Picou, cadá! Menina, tem gaveta! Eu não vou não! Vai entrar lá, mãe! Aff, que jogo complicado! Complicou, gente! A gente vai passar meia hora jogando isso aqui! Já é oito e meia da noite! A gente sabe que a gente vai pra escola! Ah, Mariana! Tem que dormir cedo aí! A gente sabe que a gente dorme de nove horas! Porque ela vai pra escola, galera! Ah! Tem uma coisa errada! Eu acho que não é só se esconder, Sarah! Olha! Que corredor gigante! Corre! Pra ver se para de piscar! Tô com medo aqui do negócio que eu vi ontem! Não que eu vi hoje! Ah, é? Não! Ó, tá isso aqui! Tá vendo? Não, gente! Que coisa horrível! É assim! E como é que tu ficou com um negócio desse? Ai, me forra aí! Ah, Mariano! Esse jogo dá medo, velho! Tô me preparado! Olha, esse é o mundo do... Gente, esse é o outro... É o Vecna! Olha, vai embora, não! Do céu! Morreu! Morreu! Gente, esse jogo é muito massa, bicho! Ó, afim! Eu gostei demais! Até 100, gente! Tem que chegar! Tem que chegar no 100! Faça uma segunda parte! Vamos pedir o like? Vamos! E aí, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo... Se gostaram... Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri